TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Criar um pouco mais de variações de jogo O Ceará joga num sistema um pouco diferente do Iguatu Mas é uma equipe também que tem bem mais qualidade no seu contra-ataque Velocidade no seu contra-ataque É uma equipe muito qualificada Então nós temos que cada dia tentar evoluir Competir cada vez mais, como esse time vem fazendo E tentar tecnicamente cada vez mais evoluir Para poder jogar de igual para igual com o Ceará É, acho que umas três, né? Verdade É, mas ele é muito bom finalizador Essa bola chapada dele, essa tirada dele é muito boa Teve a falta que eu lembro, acho que foi em Horizonte Horizonte Aí depois o Tiradentes, né? Tiradentes, mais uma bola na trave Hoje mais uma na trave Quem acerta muito na trave é porque está muito perto de botar ela na rede Eu acertei muito na trave também Depois fui acertando na rede E ele vai ganhar confiança Vai também ter que melhorar fisicamente Porque você vê que ele se esforça muito para ajudar a equipe E recompor e voltar Mas vai ter que cada vez mais trabalhar A parte física para que ele esteja numa igualdade de condição Tecnicamente é um ótimo jogador Fisicamente nós estamos trabalhando Tentando fazer com que ele evolua E para ser cada vez mais útil para a gente Mas a relação com a trave às vezes é boa Porque você está mais próximo do gol Do nosso? Não, mas a princípio o nosso jogo que foi passado para mim Eu poupei um time inteiro praticamente Arrisquei o primeiro lugar Porque o jogo que foi passado para mim seria na quarta-feira Então eu não queria jogar quarta, domingo e outro meio de semana E o domingo passado Ou seja, quatro jogos com os mesmos jogadores Então eu arrisquei Perder a primeira posição Em prol da parte física Por ter um elenco de menor número Não como o Ceará Que tem 30, 35 jogadores Por ter um elenco reduzido Jogadores que jogaram 600, 700 minutos Eu optei Então seria desvantagem para a gente não jogar E o ideal seria jogar na quarta-feira Como acho que já tinha a grade Eu não sei como funciona Televisão, federação Eu não sei como funciona O jogo foi colocado para quinta O ideal é que o jogo tivesse sido quarta, domingo e quinta Porque em tese você não deve prejudicar Uma equipe que está jogando um único campeonato E está dando importância a esse campeonato Você não pode prejudicar essa equipe Mas eu não sei A federação parece que não sei O relacionamento talvez tem que ser mais estreitado com o clube Para que a gente possa ter um clube que privilegia O único campeonato que tem Ele é o mais prejudicado O Ceará jogou quarta e domingo Nós quinta e domingo O Uniclinic até ontem jogaria sábado e quarta Nós domingo e quarta Ou seja, nossos dois próximos adversários Estariam sendo mais beneficiados do que a gente E nós só estamos em um campeonato E o Ceará está em três O Uniclinic está só em um Então assim, infelizmente Às vezes a gente tem que começar a repensar No que as pessoas que estão há mais tempo no clube falam Sobre essa má vontade que existe com o Fortaleza Eu não conheço a história Essa relação Mas infelizmente a gente começa a notar Algumas coisas que vêm acontecendo Eu achei que ele fez muito O Edinho e o Leonatel iam jogar 45 minutos cada Independente de quem começasse e outro que entrasse O Leonatel tinha sido suspenso no jogo anterior Por isso eu preferi que o Leonatel jogasse o primeiro tempo E o Edinho entrasse no segundo Para ter os dois com 45 minutos O que é razoável para um jogador de velocidade Para ter descansado Então a alteração era certa Independente de como estivesse um e outro E eu achei que o Edinho Produziu mais no jogo contra o Ferroviário Por isso eu optei pela entrada do Edinho hoje Não só pelo gol Mas pela forma como ele se movimentou dentro do campo Na minha opinião E isso vale para todos O desempenho é o maior critério que você tem Para colocar um atleta ou não Eu achei que o Edinho foi melhor nos 45 minutos Ele joga em posições semelhantes Caracrísticas um pouco diferentes Um de força, velocidade, mudança de direção Outro de velocidade e drible Que é o caso do Edinho E aí hoje eu escolhi o Edinho para iniciar o jogo Ok?